Caralho, caraca, meu vó de fusca Que louco, bicho Caraca, eu tô meio chute, meu Meu vó de fusca, rapaz Você tá maluco Caraca, mano Importante que eu tô... Nossa E aí, brabitos Bora que bora pra mais um videozão E hoje uma... Hoje uma corrida vai e vem Sim, bora, rapaz Até buguei aqui, mano Olha que massa a estrutura de hoje, mano Muito brabita, mano, ó Parece tipo uma pista de skate, digamos assim, né, galera Ih, a corrida é criada por mim, então Dá-lhe que dó, mano, ó Galerinha, meu Deus do céu Os caras capotando igual maluco Eita, rapaz Vamos lá, galera Será que a galera vai ser suja hoje, mano? Meu chute Simbora, galera Vamos subir aqui, ó Corta aqui seus vagalumes que eu vou furar, rapaz Dá um chute no popote, hein, mano Que ele vai tomar, hein, galera Vai ter slowdown Ele vai tomar na jabiraca Quer ver, galera, ó Toma Toma, rapaz Nossa, cara, foi pra vala mesmo, mano 1% sujão Sempre tem que ter, né Aí tá sozinho, mano Sai do meio que eu vou furar, rapaz Sai do meio, meu Ih, rapaz Olha o bicho vindo, moleque Ai, caraca, meu chute Vamos lá, vamos lá, vamos lá Corre Caraca, olha o bicho vindo, moleque Sai do meio Nossa Caraca, mano O outro voou Confia 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 Ai, caraca Olha a metade, galera Confia, velho Opa, dá um mortal Consegue, né Ah, confia, velho Ah, é, ó Deu bom, velho Dá-lhe que dó ali Olha o meu fusca Caraca Que freio Muxo Tô de fusca Um preto, mano Ninguém Ninguém tanca o pap Caraca Nossa senhora O cara Que isso, rapaz Ubisoft, velho Mano, vou até pelo cantinho Pra não pegar slowdown Igual o cara fez, velho Nossa senhora Tudo calculado Que isso, velho Eu não sei se eu estou lagado Ou se os caras Tá lagado, velho Oh, mano Um granulo E muito obrigado Todo mundo que está participando Aqui O Kurt Vertex Franco Sagaz The Black Player Solid by Lucas Flip Tester E E Chococalango Granola Vamos lá, mano Lá com o karate, rapaz Vamos lá Opa Vagalume Tô em primeiro, mano Confia na calda Dos compad, velho Vem embora, rapaz Olha o bicho vindo, moleque Ih, rapaz Agora vai dar ruim Tá doido Agora tá na hora de Mandar o tufão Dos caras, rapaz Bom dia Vagalume De brô, mano Nossa, é rei feio Vem aqui então, rapaz Toma Tô bravado Nossa, o outro também, mano Granulo Olha o carro do ET aqui, mano Bombia Toma Ficou louco Nossa, o cara explodiu, velho Olha o cara ali Caputando o core Que isso Flag night É a mitada, galera Vocês ligam? O mena já visual Ficou muito top, né Galera Você tá doido O patimóvel Tá aqui na minha frente Vou furar o bucho, rapaz Caraca O cara mandou piruleta ali Vocês giram, rapaz Criador mal bonito, né Galera Granulado, rapaz Olha o Franco Sagaz Vou te rodar, hein Está de ramp bug Mas vou mandar o tufão nele, mano Confia, velho Confia, velho Volta aqui, meu compadre Caraca Vai rodar o cara ali Da frente, mano Olha Minha vó de fusca, rapaz Tá mandando zigue-zague Caraca Outro voou Voltou Mano, tá um caos Esse vibe, hein Aqui, rapaz Ubisoft Caraca Que isso, mano Entendi Foi nada Segundão, mano Minha vó de fusca Um preto Nossa, rapaz Eu nem tava Prestando atenção Na creepyp bugs Caraca Meu vó de fusca Que louco, bicho Caraca Eu tô no chute, mano Meu vó de fusca, rapaz Ele tá maluco Caraca, mano Importante Que eu tô Nossa Olha a mitada, rapaz Meu Deus do céu Vocês viram o girão Que eu mandei, mano Olha Ainda mitei De novo, né Minha reação foi bem atrasada Porque eu tava reagindo Outra reação E outra reação Acontece em cima de outra Entendeu, mano Fuga tudo, velho Vamos lá, rapaz Vou mandar o tufão aqui, ó Ninguém viu nada Você viu alguma coisa, mano? Não vi Corre, meu compadre Que eu vou furar todo mundo, mano Olha os caras ali, mano Na verdade, os caras tá lá embaixo, né Como que eu vou furar ele, rapaz Ubisoft Olha ali, mano Bom dia Toma, meu compadre Preciso ir pra vala, mano Não consigo, né, Moisés Primeiro colocado tá bem aqui, velho Vaca leiteira Vou furar o bucha, hein, mano Granulou os caravina ali Vou trolar, mano Ah, não vai dar, não Vou trolar um pouquinho, mano Toma Nossa, o ponta de as voou, mano Toma Caraca, mano Foi pra vala Mano, eu tinha criado um serviço desse aqui Essa pegada, assim Agora eu fiz uma versão mais atualizada Tá ligado? Não é mesmo o serviço, entendeu? Eu criei tudo do zero Mas é baseado na mesma ideia, entendeu, rapaz? Não entendi Ih, carinho de golfe Ó o Franco sagaz aqui, mano Esse cara é sagaz demais, rapaz E deixa o like sagaz aí, galera Sabe qual é a meta de hoje, mano? Os inscritos brabitos já sabem qual é a meta de hoje, rapaz Um like, rapaz Minha avó de fusca é montada num canguru Meu Deus do céu, monstro vindo Não, mano Sabe, socorro, mamãe Vou até mandar outro tofão aqui, mano Nossa, rapaz Nossa, galera Minha avó de fusca é tudo estrategia, mano Ué, essa aí foi uma mitadinha, hein, velho Agora sai do meio que aqui a ambulância Do tufão, mano Caraca, velho Foi pra vala Bom dia Opa Nossa, nossa, nossa Derrubei o cara, rapaz Minha avó de fusca, rapaz Mano, eu tô sendo o cara mais... Longe de mim, velho Bom dia Nossa senhora, carinha de golfe Foi pra vala, mano Sujão, rapaz Mano, eu sou o cara mais sujo do Brasil, rapaz Aí, ó É, não sou eu, não, mano A galera tá meio suja Você tá maluco Esses caras sujos aí, tá ligado Bom dia, rapaz Mentira, não vou rodar, não Não vou rodar, não, rapaz Caraca, o cara me rodou, mano O louco, bicho Caraca, rapaz Nossa Olha lá, acabou Voltou o Corsa, mano Não vou ajudar ele, velho Vou dar uma ajuda Que isso? Entendi Foi nada Corta aqui, rapaz É, ó, Fuscão Preto versus carinha de golfe Carinha de golfe não é tão lenta assim, mano Meu Deus do céu Nossa, velho Segura, meu compadre Vou mandar o tufão aqui, ó Nossa, velho Quase que deu ruim, rapaz O Fuscão 1.0 Olá, meus amigos Esse carro aqui Esse carro aqui era um mod Que virou um carro verdadeiro do GTA Na verdade, o carro já tinha Só que era uma versão pequena, né, galera Aí era um mod lá Que tinha no PC E a Rockstar colocou Aquilo lá no... O mod era gigantesco, mano Mano, agora vocês vão ver A maior mitada do Brasil Vai lá, rapaz, ó Você se liga Nossa, rapaz Receba que não vai dar o quê, mano Aí, ó Eu falo, eu faço Comenta aí, galera Foi cagada ou mitada, rapaz Cagão Bom dia, Fusca Verde Ai, caraca Batei a cara aqui Que burrice Fuscão Verde Você é feito de Que sabe? Mano, bico do de asas Sai da velha Nossa, rapaz Coração chegou a bater Meu Deus do céu Rodou Meu Deus Eu fazendo quebra de asa, mano Muita coisa acontecendo No mesmo tempo Que eu até bugo aqui, mano Tá maluco Tá um bug aqui, rapaz Bom dia Vou rodar esse cara aqui, ó O cara veio me rodar Eu fui rodar ele, mano Granulão Mais sujo que o outro, velho Os jogadores estão pedindo Que você seja eliminado Da sessão Comece a se comportar Ou você será expulso Ubisoft é o que chamei, mano Vocês querem me trollar Seus vagalumes? Toma, então Vou rodar todo mundo aqui, mano Agora vocês vão ver Mais um Muay Thai Você voa pra lá E voa pra cá, ó Ah, eu fui uma mula, né, mano Tem muita gente que tem dó do mu... O cara vindo aqui, mano Não vou rodar, hein Bom dia Caraca, rapaz Foi pra vala Bom dia, mais uma Toma, meu cumpade Meu Deus do céu Você tá doido, velho Ó, mais um aqui Esses caras sujos aí, né, mano Minha vó de fusca, cara Esses caras sujos, velho Você tá doido Muito, muito sujo a galera Aí, né, galera Esses caras sujos aí, né, mano Minha vó de fusca, rapaz Vou trollar todo mundo, mano É a vingança Quando eu fazia live aqui no canal, galera Minha vó de fusqueta, mano Os caras me trollavam demais, velho Agora é minha vez, rapaz Mano, o E.T.P.L.A. Jones Tá aqui, galera Então, sabe o que ele vai falar? Buguei, mano Um granulado Ai, peraí Deixa eu dibrar aqui Aí Agora o E.T.P.L.A. Jones Vai falar com vocês, mano Ó, galera Deixa o like aí, rapaz Minha vó de... Nossa, bateu o carro Sai do meio, rapaz Minha vó de fusca Deixa o like aí, galera Um granulado Vamos pegar o próximo carro aqui, galera Vamos ver qual que é, rapaz Batmó... Nossa, o Batmóvel é um monstro, rapaz Olha aqui, galera Como ele é um monstro Ah, rapaz Safa Johnson Vem aqui, rapaz Que eu vou explodir esse cara aqui agora, mano Toma Caraca Cara brindado, velho Burro Aquele cara ali Eu vou trollar ele, velho Confia, velho Olha aqui, galera O cara não pegou o slowdown Nossa, bateu a cara ali no poste, velho Fazer a vortinha dos papi Vem aqui Agora vai Nossa, deu ruim Vamos lá, rapaz Agora vai, papi Um granulado O carro da polícia É o brabo, mano O brabo das capotagens, mano Capota mais que corsa, velho Eita, rapaz Vamos lá, mano Confia Mandar o tufão aqui, mano Pra não pegar o slowdown, rapaz Segura Não deu certo não, velho Ramp bug, mano Em prol da mitada Tá louco Não me trollou, velho O que tá acontecendo com a galera, velho Olha o pessoal No batimóvel Nem veio pra cima de mim, mano Acertou Minha vó de fuso, rapaz Tô aí, segundão agora Minha vó de fuso Sujão, hein Caraca Nossa, passei no meio Do cara ali Como, mano Me explica isso aí, Garena Olha o batimóvel Vaca leiteira Ih, rapaz O bicho vindo aí, moleque Nossa, trollou o cara, velho Não Não, fui trollado também Vaca leiteira, mano Galera, muito obrigado a todo mundo Que tá jogando no... Ai, caraca O cara mitou ali, mano Eu tá buguei, velho Muito obrigado a todo mundo Que tá ajudando no feedback aí do canal Tô bem feliz ultimamente, mano Os vídeos estão muito interessantes Tá ligado, galera O feedback aí, todo mundo É nozes, galera Então compartilha pros amigos aí Pra gente pegar 100k esse ano, velho Mande uma caçada, hein Ubisoft Ih, rapaz Olha o bicho vindo, moleque Bicudo versus Nossa, cara Que susto, velho Mano Não dá nem tempo de me ligar Que pijabuga Tudo, mano Aqui é o calvo, maluco Aqui é o cal... Toma Caraca, mano O cara bateu na árvore, mano Só vem tranquilo Bate de frente com o papo, então, velho Toma Caraca Ubisoft Vou mandar até o Tufon aqui, ó Ah, não deu tempo, mano Caraca, mano Nem vi o que aconteceu O cara só segue O cara voa, velho Carrinho de gorfe, mano Minha avó de fusqueta, rapaz Minha avó de carrinho de gorfe Um dia vem pra cima de mim aqui, rapaz Não consegue, né Eu fui pra cima dele Tudo calculado Ó Vou mandar fake do like a bolsa Nossa, rapaz Confia que é o Ronaldinho Gaúcho Ó o Solid by Lucas aqui Vamo lá, Lucas Será... Você será meu herói? Ai Caraca Vamo lá, vamo lá Me escolta, rapaz Você é a polícia? Me escolta Vamo lá, rapaz Vou até esperar ele, mano Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vamo lá, mano Ai Ih, rapaz Ai, mano Eu gosto é de cozido Ele é que me deixa forte Pra ganhar de qualquer bandido Errou Ó o Ronaldinho Gaúcho, mano Opa Confia, velho Vamo lá, mano Terceirão, velho Terceirão, então, rapaz Então fazer o que, né, mano? É nóis Esse foi o vídeo Falou!